É, bora, né? Nath, você chegou escondida assim, pulou a janela, foi? E foi? Oi? Aí tu quer que eu compre bolo também, né? Vocês estão demais, hein? E eu não tenho bolo pra todo mundo aqui semana passada? Não foi nada? Vamos lá, próxima. No instante em que um sinal de trânsito fica verde, instante de tempo igual a zero, um carro partindo do repouso inicia seu movimento com a aceleração, cujo módulo é 2 metros por segundo a quadrada. Então nós temos o valor da aceleração. No mesmo instante em que o carro parte do repouso, um micro-ônibus, que se move com velocidade constante de 36 km por hora, ultrapassa o automóvel. em qual instante de tempo ocorrerá novamente o encontro entre o carro e o micro-ônibus. Certo? Vamos lá. Seguinte. Já começamos a esquentar mais um pouquinho, que é a ideia de encontro de imóveis. Ele disse que tem... Imagine aqui a situação assim. Tem um carro aqui. E aí o sinal ficou verde. Na hora que o sinal ficou verde, o carro estava parado. Então sua velocidade inicial é quanto? Zero. Aí ele liga e acelera com o valor de quanto? Com a aceleração dele? Dois metros por segundo ao quadrado. Só isso que temos sobre o carro, né? Neste mesmo momento, um micro-ônibus, que ele vinha de lá, passa pelo carro, nesse mesmo momento, o micro-ônibus, passa pelo carro com uma velocidade constante de valor 36, 36 km por hora, que a gente já sabe que vai ter que usar em metros por segundo, vai ser 10 metros por segundo. Como isso daqui é como se fosse uma régua, e, claro, eu vou desprezar o tamanho do carro e o tamanho do micro-ônibus, serão pontos materiais, eles estão começando de uma mesma posição, a análise. Então eu vou considerar que aqui é o marco zero. Aqui é o marco zero. Aí ele vem e pergunta depois de quanto tempo eles vão se encontrar. Uma opção bem interessante é você fazer por funções horárias. O carro, ele está em movimento uniforme. Como ele está em movimento uniforme, sua função horária é o sorvete. S igual a SO... Ah, é verdade, é verdade. O carro está em 1.000 V. S igual a SO mais VOT mais AT quadrado sobre 2. Então vai ficar S igual a SO, que é a posição inicial dele, que é quanto? zero. A velocidade inicial dele, zero. E a aceleração dele, dois. Então ficou S igual a 2T quadrado sobre 2. Simplifica, o S ficou só igual a T quadrado. Essa é a função horária do carro. já no caso do micro-ônibus, no caso do micro-ônibus, é um MU. Aí vamos jogar um sorvete. Para o micro-ônibus, qual é a posição inicial dele? Escrevi logo aqui. Qual é a posição inicial dele? Zero também, né? A posição inicial dele é zero. Então o eixo dos espaços dele aqui, a posição final dele, em função do tempo, vai ficar igual a velocidade que ele tem, que é 10 vezes T. Só isso. E aí, se vai existir o encontro deles, se vai existir encontro dos móveis, a gente vai dizer que a posição do carro vai se igualar com a posição do micro-ônibus. E a posição do carro é T quadrado. A posição do micro-ônibus é 10 vezes T. Aí eu vou cortar um T com outro. Descubro que o tempo de encontro é de quanto? 10 segundos. Certo? 10 segundos. Agora veja. É possível também ele perguntar em algumas questões qual é a posição do encontro. Aqui foi um instante. Mas se ele perguntar qual é a posição do encontro, o que é que eu faço? Substitui. Esse T igual a 10, por exemplo, pode vir para cá. 10 quadrado vai dar 100. E se eu substituir isso aqui? Tem que dar o mesmo valor. Até porque se eles se encontraram, estão na mesma posição. 10 vezes 10 vai dar 100 também. Tá bom? Então tem que ser o mesmo valor. Então é comum, às vezes, você descobre o tempo e depois vai lá e substitui. Tá. Vamos para o próximo tipo de pergunta. Tchau. Tchau.